Vamos conferir agora uma reportagem que a competente Karina fez aí deste evento que, gente, olha, quando eu falo para vocês aí de casa, que estão me acompanhando, você que está me ouvindo pela Cultura FM, nós temos que nos abastecer de conhecimento. E esse conhecimento vem de várias formas. Você pode ler um livro, você pode ler uma revista, acessar um site. E um deles é também ouvir programas de rádio, que é muito bacana. E esse, o fim do expediente, é um programa realmente que vale a pena. O Gerson continua aqui comigo porque agora roda a matéria que a Karina fez sobre o CBN em ação que aconteceu lá em Campo Grande. Estamos aqui em Campo Grande, senhoras e senhores. Acredite, se quiser, dentro de um aquário. Eu já tinha feito esse programa em diversos lugares, mas nunca dentro de um aquário. Atrás de José Godói, há peixes. É verdade, cara. Tem peixes atrás do telão. Sim, estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por cerca de uma hora e meia, Dan Stubart, Teco Medina e José Godói interagiram com o público sul-matogrossense, falando sobre estilo de vida e esportes. Um bate-papo descontraído que contou com a presença do campo-grandense, o atleta paralímpico Yeltsin Jax e do preparador físico Márcio Atala. Os apresentadores ressaltaram como o sedentarismo e as más escolhas alimentares podem levar para o desenvolvimento de doenças graves. Então, o Brasil, em 1989, tinha 13% da população acima do peso. Hoje tem 64%. Não, peraí, repete o número, porque eu não sei se eu entendi. 13% em... 1989. 89, 13%. 64%. Acima do peso. Acima do peso, sendo que 26% obesos. Você tem uma quantidade absurda. E assim, a previsão da Organização Mundial da Saúde é que em 2035, 50% da população mundial estará obesa. E esse custo não é, de novo, por estética, que essa é uma discussão muito levantada. O fato é que você ter uma circunferência abdominal acima de determinados valores, isso é fator de risco para hipertensão, diabetes, 11 tipos de câncer, depressão, ansiedade. Pela primeira vez em Campo Grande, o jornalista, escritor e apresentador José Godói disse que gostou da experiência de visitar a capital. Além disso, para ele sair do estúdio e apresentar a atração com a plateia, tem um sentimento de nostalgia envolvido, já que remete aos primeiros anos do rádio no Brasil. É, isso é algo que a gente faz há muito tempo, acho que retoma um pouco a própria história da rádio, né? A rádio, os primórdios da rádio no Brasil tinham muito a ver com o público, com o auditório, aquela coisa de competição, questões dos músicos se apresentando para plateias, em teatros, né? Então, de certa forma, quando a gente começou a fazer isso em 2008, aí, 15 anos, né? Foi uma retomada disso, acho que por isso que dá certo, né? Pela essa proximidade mesmo, pela proximidade também do ouvinte ver como é a rádio sendo feita ali ao vivo, na hora, né? Márcio Atala completou a quarta visita à capital de Mato Grosso do Sul. Ele, que é especialista em treinamento de alto rendimento e pós-graduado em nutrição, deu dicas importantes para quem ainda deseja investir em qualidade de vida. Cara, a saúde, ela é fundamental. Eu costumo falar que a felicidade, você precisa de duas coisas, saúde e amigo. Não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tem educação ou não tem, você vai ver pessoas muito humildes, dando muita risada, mas normalmente está com amigo e tem saúde. Só que saúde, a gente tem que ir conquistando todo dia. A nossa saúde depende do nosso estilo de vida. Você não consegue comprar saúde. Então, é muito importante a gente estar atento no que a gente faz na maior parte dos nossos dias. A presença do atleta paralímpico Yeltsin Jax foi enriquecedora para o debate. Ele conquistou medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico no último mês de julho e falou sobre sua história de superação e conquistas dentro do esporte. Confiante diante dos bons resultados, Yeltsin antecipou o que espera da Paralimpíada de Paris 2024. Fico muito bem preparado e vou buscar o ouro, os dois ouros nas duas provas ali, que é o 1.500 e o 5.000. 1.500 que eu sou recurso mundial. Ah, mas já estou achando normal isso aí. Você ganha essas duas provas há quanto tempo? Há muito tempo já, está tranquilo, parte para outra, cara. Ah, bastante. Então, agora eu vou tentar ganhar o Intergaláctico, não é falta o Intergaláctico. O evento, realizado pelo Grupo RCN, ainda reuniu amigos e convidados, como a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que esteve no Bioparque representando o governador. Ouvinte da CBN, ela contou que costuma acompanhar a programação e ainda ressaltou a importância de apresentar as potencialidades do Estado na programação nacional. Ah, eu acho que é uma honra para a gente, né? poder aparecer no Brasil inteiro, mostrar as coisas que a gente tem aqui no Estado, as belezas, mostrar Campo Grande, mostrar esse local que é icônico, que fez tanto sucesso aqui, que é motivo de orgulho para a nossa capital também, para o nosso Estado. Então, ter todos esses nomes aqui, discutindo, fazendo um programa, que é um programa que todos ouvem nacionalmente, é escutado. Então, para a gente é muito bom, com certeza. Eu sou ouvinte de rádio, eu adoro entrar no carro. É que aqui a gente não tem tranço, né? Em Campo Grande não tem tranço, o nosso Estado não tem. Mas eu sou carioca, né? Então, eu sei o que é um tranço. E eu sempre gostei de ouvir rádio. Então, eu sempre gostei... Esses programas, então, informativos, ou como esse, que tem um certo... Informalidade, digamos assim, que dentro de uma pauta, você consegue falar de vários assuntos ao mesmo tempo, e cada um com a sua experiência, eles têm liberdade, né? De falar um pouco da experiência própria. Então, juntando tudo isso, eu acho muito bacana. A experiência de cada um deles, todos eles têm muita bagagem, né? Então, eu acho muito legal o ouvir. E o rádio tem essa coisa do imaginário também, que eu acho interessante. Hoje em dia, até você filma também, mostra e tal. Mas eu ainda gosto do ouvir. A classe empreendedora parceira da rádio CBN Campo Grande também participou da iniciativa. Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energiza, ressaltou a importância da marca como veículo de credibilidade e inserção no mercado da comunicação no Estado. Acho que isso, o grupo RCN, para a gente, é um grupo que leva conhecimento com qualidade, que traz a informação da forma correta. Então, eu acho que ter a Energiza associada a um grupo que preza pelo desenvolvimento do Estado, que traz conhecimento e que traz a informação de forma adequada, eu acho que é muito da característica da nossa empresa, né? Transparente, que busca desenvolvimento. Nós somos motores de desenvolvimento, né? Como uma empresa de energia, também somos motores de desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que o grupo RCN está fazendo isso na área de conhecimento e nós fazemos isso na área de energia. Neste mesmo sentido, Lúcio Rodrigues Neto, proprietário do Colégio Status, destacou a tradição, a integração e a interatividade dos parceiros. Eu acho que é uma parceria muito importante, porque nós temos na educação uma transformação e eu acho que a comunicação transforma a sociedade também. A CBN tem mais de 25 anos de atuação e o Colégio de Estado tem mais de mil alunos, então nós queremos levar essa mensagem de integração, de interação, de conectividade entre a escola e a Rádio CBN. Com 10 lojas em Campo Grande, o forte atacadista é parceiro da Rádio CBN Campo Grande há 4 anos. Rafaela Induarte, coordenadora de marketing da rede de alimentação, falou que é comum encontrar entre os clientes ouvintes que reconhecem o atacadista ouvindo a rádio. Nós fechamos, tem um período já esse ano, o agro, o CBN agro, e para nós foi muito relevante, porque eu escutei feedback, eu não conhecia tanto o programa do agro, mas eu escutei feedback dos meus clientes que foram até a loja, fizeram a venda por conta do programa que nós fechamos, CBN agro. Foi muito bacana, a relevância, o alcance, onde conseguiu chegar com o patrocínio, foi maravilhoso. Breno Albanese, sócio proprietário da Bom Filé, é ouvinte de carteirinha da CBN. Tanto que o empresário sabe a sequência da programação da rádio de cor. Eu gosto muito do fim de expediente, a programação de futebol da CBN, notícias em geral, estou sempre ligado. Hoje é a rádio que eu mais escuto no carro. E sexta-feira, esse horário, é o horário que eu acabo acompanhando o programa na rua enquanto estou fazendo compras para o restaurante, a gente consegue acompanhar o programa. O consultor de vendas do Senac, Douglas Felipe Pereira da Silva, ressaltou a importância de associar a marca Senac com a CBN Campo Grande. O Senac Mato Grosso do Sul hoje, juntamente com a CBN, que são grandes marcas do estado hoje, é muito importante porque a gente consegue divulgar a nossa marca, a gente sabe que está sendo bem tratada a nossa marca, então a gente sabe que são ouvintes fiéis, que escutam a rádio, e acabam divulgando melhor a nossa marca. Então, é uma parceria, que a gente já tem há muito tempo, eu creio que essa parceria vai prolongar por bastante tempo ainda. Depois de muita descontração e bate-papo, ao final da transmissão, um dos convidados, empresário da clínica imunitar, Alberto Jorge Costa, disse que gostou de acompanhar de perto a exibição do programa. Para ele, uma experiência inédita. Eu acho que o programa foi um encontro excelente, bem fim de expediente mesmo, um mix de entretenimento, informação, bate-papo, com pessoas ótimas, com o envolvimento da plateia, então acho que cumpriu o objetivo, foi um evento ótimo. Outro convidado, Jean-Carlo Oliveira, espectador do programa Fim de Expediente, destacou que acompanhou atentamente as dicas para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que na quesito do sono, a gente realmente tem que ter mais preocupação com o sono, começar a desligar as telas, para o cérebro realmente vir desligando, para a gente ter uma qualidade melhor de sono. Ele colocou isso como o primeiro passo para a gente começar a fazer o exercício, então acho isso muito importante. Este foi o primeiro de uma série de eventos do grupo RCN neste segundo semestre de 2023. No mês de setembro, será realizado o RCN Agro, com Cristiano Palavras. No mês de outubro, o foco será o meio ambiente no primeiro fórum de sustentabilidade. No mês de novembro, será a segunda edição do RCN em ação, com Gui Rangel, CBN em ação 2023. Tchau, tchau.